Fala aí gente, aqui é o Gobimog, aqui fala na área e hoje a gente vai jogar esse molde pra gente fazer uma... Sabe né Henrique? É... Então dá o like, se inscreve no meu canal e do Henrique! Então vamos pro vídeo! Ai ai Henrique, a gente entrou nesse restaurante né? Depois do sol expulsar a gente né? Verdade! Muito, deixa o sol expulsar a gente! Olha os monaco, vou fazer carinho nesse urso! Que que aconteceu pra perder esse botão? Uh, olá! Eu sou o Fred! Que legal! Vai! Oi, eu sou do bem, eles são do mais! Olha, olha pro lado! Ué, não tô vendo nada! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Ai ai, o que aconteceu? Ai! Não! Ai, tudo bem! Quem é você? Ai, aí, ó! E quem são eles? Eles não são os amigos? Não, eles são do mal! Ah, tá! Eu sou o cara. Posso entrar na roupa deles? Não! Eles não, eles não são do... ... Ah, tá. Não preciso. Eu vou matar ele como se fosse um pedacinho de carne. Vem aqui. Vem aqui. Ai, meu o tecnológico. Você não ousa me dar um soco, você não consegue mesmo Sim, eu vejo, eu vejo Sim, eu vejo Vá, vá Cadê? Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá Vá, vá 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 Ai, bicho que troio Ah Ah Eu tô todo desmaltado Ah Ah Eu odeio você Ah Ah Eu odeio você Você vai Eu vou te matar Guuuu Modo Robô Eu tô desativado Ai ai Eu vou entrar nesse prédio Oh Oh Henrique Oh Oh Fred Que morgado Ah 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 Não fez a porta Não, eu vou pegar vocês Ah 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 Eu vou pegar vocês Ah Ah Eu vou pegar vocês Ah 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 Hum! 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 Uuuh! 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 Tuo, eu vou te levar! Pfff! olá 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 ol Ah, oi! Oh, me dá, isso daí eu não gosto muito de pintar. Hum, é o Rick. Que legal. Vai lá pegar uma aqui, seu Henrique. Pode ser. Já vou lá pegar. Tchau, Rick, eu vou pegar. Hum, hum. Ok, eu vou pegar a picture. Peri! Eu vou pegar as cameras. Tremo, vem logo, está demorando muito. Está bem! Hum, hum. Abra para... Ué. Calha o sarro. Tudo bem, né? Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Tô, tê, 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 tê. Lá para cima, né? Oi, Henrique! Cadê o Henrique? Ah, esse lêbado vai demorar. Ele não vai demorar muito. Acho que vou ficar aqui. Vou comer a pizza. Nham, nham, nham. Muito bom. Ai ai, tava muito boa essa peça Ai ai, fica a fogo Bom dia, meu sol Oi, sol Tudo bem? Tudo bem? Aham Bom dia Bom dia, né Hora de comer, né Mas já comi Não, vamos comer juntos Vamos, bom dia Vamos sair, amigo Preciso correr Ai, sai, sai Friou só Ai, não fez isso Você viu alguma coisa? Sim, eu vi Eu tinha visto o sol Mas ele tá bem aqui Como tu falou que eu tinha visto o sol se ele tá bem aqui? Ah, tá bem Eu acho que era imaginação minha Tome esse microfone Se tu achar ele Se tu achar alguma animatrônica Que tu fala pra mim Que eu vou escutar E da hora tu vem pra mim Pra mim Cadê o Henrique? Ai, tá tão gostoso Henrique? Fred, você sabe onde tá o Henrique? Eu sei Eu sei Ele tá do lado daquele Eu acho que ele tá num lugar Eu acho que tem pizza Eu acho que ele deve estar na sala de segurança Obrigado, Fred Nossa, aquele animatrônico legal Legal Olá Tudo bem? Quem foi disso? Ai, ai Cadê você, Gregory? Cadê o Greg? Oi, você viu o Gregori? Eu quero te matar Eu quero sentir seu sangue Eu quero fazer tudo o que a gente quer fazer Eu quero te matar Eu quero te matar Eu quero te matar É pra sentir o sangue ali, ó Sério? Ué, cadê o sangue? Cadê o sangue? Isso ali, ó Lá atrás Vai lá É Não tem nenhum sangue Ah, eu vou entrar Ué Posso te ajudar? Eu acho que ele foi embora Mas tudo bem Vou achar ele Olá Quero pegar o meu fogo de matar Vem aqui Ué, cadê ele? Aqui, achei você Vai correr Vai correr Entra lá, entra lá O sangue, o sangue Aproveita O sangue, o sangue É pra te ajudar Rapidinho É só você fazer isso Entendeu? Faz isso daqui, ó Aham, assim É isso mesmo Agora Vem aqui, ó Entendeu? Agora É só fazer isso Não Você tem que Assim, ó Você tem que fazer isso, ó Aqui Aham Você tem que chegar perto Entendeu? O que ela foi? Tá bem Espera aí Vou fazer um teste Vai Ai, ai Eu ensinei Droga Ele é o lixo Droga E aí Porque ele pode se aproximar Ele é o lixo Ele é o lixo Ele é o lixo Ele é o lixo Não é o lixo É o lixo Ele é o lixo Ai meu Deus, meu colão nunca chega O colão já está Vai dormir, Kwe Caramba, me dieta Ai sim, ganhei seu Ai ai, já estou aqui uma hora Acho que eu vou dormir um pouquinho Por que você me deixou dando tempo? Eu já estou cansada, eu vou sair dessa pizzaria Desculpa, vai embora Tá, eu nunca mais vou ver essa pizzaria Tchau! E aqui! E aqui? Eu vi um animatrônico passando ali. Ah, ele foi embora do projeto. Ele não tá trabalhando e vai pra cá. Depois dele ir embora. Nossa, que legal! Pizza! Eu quero pizza! Droga, é a Chica. Quando eu sei essa voz, é sempre a Chica. Ai ai, eu ouvi um barulho. É... Por que tem a Chica ali? Oi, Chica! Quer uma pizza? Não, não! Tem certeza? Meu Deus, ela fica louca por pizza! E daqui a pouco ela vai comer... Ela vai ativar o modo de comer pessoa! Não, menina! Não, eu não quero! Obrigada! Vou entrar no frete! Ela ativou o modo de comer... Não! Obrigada! Você não quer comer uma pessoa? Não, né? Não, não! Então por que você tá com... Então por que tu tá com o sangue nas mãos? É... É... Meu Deus do céu! Ela tá muito estranha! Ela tá muito estranha! Ah, é! Ela passou assim as pizzas! Meu Deus, ela não faz! Pera aí! Eu vou entrar aqui! Eu vou entrar aqui! Não, não! Obrigado! Essa pizza! Vou pegar aqui um pouco! Ela tá com gosto de sangue! Ela faz pizza com sangue! Ai! Meu Deus! Tem um braço aqui! Acho que vai embora! Vou fingir que não aconteceu nada! Hum... Vou pegar meu microfone, né? Você não comeu a minha pizza! Ah! Ai meu Deus! Ela tá... Come interesse! Senão você vai apanhar! Ah... Come... Chica! Agora! Come! Come! Corre, Gregor! Corre, corre! Corre! Corre, Trevo! Come agora! Calma, Chica! Tchau, tchau, Chica! Ela não me viu! Ai, ufa! E agora ela vai comer o Henrique! Ela vai tentar achar o Henrique pra matar ele! Pra matar ele! Chica! A mochila tá ali! Vai lá! Ah! Corre! Vai ficar... Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Vou ficar... Fica escondido... Trevo! Já fingi que... Fica escondido no meu corpo pra... Fingir que tu não tá aqui! Fingi que tu não... Ela não vai perceber que tu tá aqui, ela é muito burra. Tiro a mão do gato. Ela não sabe que tu tá aqui. É hora de ouvir você de me transformar. Na verdade, tudo era mentira. Então, o Trebo fez isso. Eu não entendi. Eu acirmei nela só pra saber sobre o Fred. Né, Fred? É. Acorda, Fred. O que? Fred, fiquei sabendo de você. Eu vi que você não gosta de comer pizza. Não, droga, ela percebeu. Não sou eu. Eu tava testando. Eu me deixei menina, ela só pra testes. Gogo. Fred, acorda. Eu já tô acordado. Vem aqui. Eu não quero. O que que tu te disse? Eu não quero. Você tá expulso. Eu tô nem aí. Tá bem, eu vou com você. O que? Eu vou ficar aí. Onde? Passa ali, ó. Passa tu. O que? Eu sei o que que tem ali. A coisa que tu mais queriza. E tem crianças. Ai, que criança que é gostosa. Eu acho que eu vou chupar um sangue. Ai, ai. Agora ele ficou preso. Ele achou que aquele coisa, ele queria ser de verdade. Só que era só uma coisa vermelha que se chamava corante comestível. Eu vou ter que esperar o roubar pra mim. E aquela criança era de pelúcia. Então ele comeu coisa de pelúcia. Eu venho aqui, Fred. Fred? Ah, oi, Fred. Seu buroto. Oi, ai. Oi, oi. Ah, te peguei. Fred, peguei. É, não é o Fred. Oi, tudo bem, Sol? É. Não posso passar o Fred? Não. Hum, parece delicioso. Aqui, ó, o meu sangue que tá na minha mão, ó. Ó, ó. Meu Deus, ele tá vindo na minha corante, o corante. Aqui, ó. O que é corante? Mas o corante comestível é bem melhor que sangue. Vou começar a mão. Ui, errou. Errou. Não, não, não. Tá bem, tchau. E Rick? Oi, Rick. Bora ir pra outro restaurante? Que tem outros animatronics? Então, bora. Bora ir. Bora ir pro ar. Bora ir. Vamos pegar o nosso carro. Vamos sair desse restaurante, né? E tchau, Rick. A gente vai ir com o nosso mesmo carro. Tchau. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E dá like, por favor. E esse foi o nosso vídeo de hoje, então. Dá like, por favor. É, é, é. Por favorzinho. Dá. Maiúsculo. É o meu também. Maiúsculo. É o Pet Games. Jogos Brasil. É DS Pro Games. Jogos Brasil. Então, tchau, gente. Fui. Tchau. Tchau.